Glória vem sendo alvo de arrombamentos, ainda nessa matéria, Douglas Magalhães relata um veículo que capotou e ficou com rodas para cima. Além desses arrombamentos, que isso acontece constantemente, mostra aí. Olha, tá chegando a informação aqui dele, o arrombador solitário. Esse elemento sozinho, ele vem praticando arrombamentos em diversas cidades do interior sergipano. A Secretaria da Segurança Pública já tem imagens de um arrombamento durante a madrugada em um mercado na cidade de Riachuelo e também lá em Nossa Senhora da Glória. A polícia, inclusive o delegado de Glória, pede à imprensa que divulgue a imagem desse elemento que vem agindo durante a madrugada, ele sozinho de boa. Já há comprovação de que ele atuou em Glória e também no município de Riachuelo. Vejam as imagens, é rápida essa passagem dele pelo vídeo, mas frisando, vejam só, o elemento é esse aí, ele usa óculos, um boné, não é? Um boné, exatamente, e é ele quem vem aprontando no interior do estado, praticando arrombamentos em estabelecimentos comerciais. A polícia quer saber quem é ele. Se você sabe quem é, ligue para o 181 e ajude a segurança pública. Olha, Bareta, eu tenho outra informação chegando agora, é de um veículo que capotou, um carro de passeio capotou lá na Orla. Aliás, Bareta, amigos telespectadores do Tolerância Zero, tem sido muito grande o número de acidentes durante a quarentena. Veículos que capotam, veículos que batem poste, já arrancaram uns 10 postes durante esta quarentena. O que é que está havendo, hein? Se não querem que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. É com você, Bareta. E aí, parabéns, Douglas Magalhães, fazendo um grande trabalho, direto do estúdio do Tolerância Zero, né? Não é? Parabéns aí, continue assim. Olha...